Olá alunos, estamos novamente aqui para iniciarmos os trabalhos com o nosso livro e com a nossa disciplina em si. A primeira unidade trata da criatividade como competência humana e a potencialização da criatividade. No decorrer da disciplina vocês perceberão que estão sendo disponibilizados materiais de apoio além do livro virtual e do ebook. Gostaria que vocês fizessem o máximo de utilização desses materiais para que possam responder as atividades propostas em cada unidade. A primeira unidade ela trata especificamente de conceituar o ser humano e a capacidade criativa de inovar, de criar, de gestar na verdade um novo conhecimento com os atores envolvidos no processo educacional. Na verdade a educação não ocorre sozinha, a educação ela precisa de novos agentes para estarem situando o nosso meio educacional, o trabalho pedagógico desenvolvido junto à sociedade e o cotidiano social que nos cerca. Nós não podemos trabalhar e pensar em educação de uma maneira fragmentada, neutra ou isolada e sim pensar na educação no contexto global, geral, assim como a nossa sociedade nos incita a arrepender essa primeira unidade. Essa primeira unidade eu os convido a refletir sobre as nossas próprias capacidades individuais de criar, de recriar, de problematizar a nossa educação a partir dos meios que nós professores dispomos para atuar, para trabalhar. Nós sabemos que nós enfrentamos várias problemáticas no decorrer das nossas práticas pedagógicas, mas nós não podemos nos ater em em relação a essas problemáticas e sim pensar como resolvê-las ou como conciliar essas problemáticas, as condições de trabalho que nos são disponibilizadas. Assim, quando nós formos tratar da potencialização da criatividade, nós percebemos que enquanto professores nós temos um papel essencial no desenvolvimento das potencialidades intelectuais e acadêmicas dos nossos alunos, pois nós estaremos tratando diretamente de como direcioná-los a refletir sobre a sua própria ação humana e das suas condições no processo ensino-aprendizagem. Eu os convido a fazer as leituras, tanto da unidade, das duas unidades sugeridas no livro, do e-book e também do material complementar de um texto que será disponibilizado a vocês na plataforma Moodle. Sejam muito bem-vindos e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto